Que carabina é essa daí? Que carabina é essa? Trania Hacks Max. Repete comigo, Hacks Max. E qual a diferença dela para essa minha? Qual é? A fibra de carbono no cilindro, que vai proporcionar um peso mais leve e alta performance, autonomia gigantesca. O cano é martelado a frio, que vai dar uma precisão que você nunca vai saber. Mas pelo valor dela, se ela lavasse a casa e as louças, aí eu pegava. É só para tirar, é? É só para tirar. Hacks Max ou Johnny, quarta geração, qual é o melhor das duas? Ah, esse bicho é mais grave, é os comparativos. E rapaziada e moçada do canal, gente, isso aqui não é comparativo. Eu achei interessante que o inscrito fez uma pergunta brilhante. Eu até falei com ele, vou mandar um brinde para ele depois. Ele disse o seguinte, eu fiz o vídeo da Hacks Max mostrando essa carabina fantástica. Aí ele disse assim, Thiago, quanto é? Eu digo 10. Aí ele, 10! E o que é que ela faz mais do que as outras? Aí eu fiquei... Ele disse, tu consegue acertar a 50 metros com ela? Eu digo, consigo. Ele disse, eu consigo comer a de onde também? Eu digo, é... É, tu consegue... Aí, cara, o que eu disse? Eu não disse mais nada. Eu digo, rapaz, mas... Ela tem a friba de carbono aqui, o cano é martelado a frio, não sei o que. E aí ele disse, e aí, o problema é esse. Quando a gente vai para as FX, FX Impact, né? As Uragã da Vida, são carabinas fantásticas, lindas. São carabinas que têm uma tecnologia louca. Tu vai ler a descrição da carabina, tu disse, eita, meu Deus! Eu vou ter que fazer uma cópia para toda vez que eu chegar e eu tirar ela dentro da caixa, né? Eu dizer, igual eu fiz aqui, né? O pessoal gosta de dizer isso, né? Na competição, os caras quando tiram as FX Impact, o cano, não sei o que, é de carbono e não sei o que. É totalmente balanceada. Se tu botar um fio de cabelo no meio dela, ela vai pender para o lado que tu botou o fio de cabelo. Mas, no final das contas, a gente quer carabina para quê? Para atirar. Para acertar no algo. Aí o cara veio eu fazendo vídeo com a Dione 70 metros. Tá, tá, tá! O cara disse, oxe! A bicha, o cano dela não é martelado a frio. Ela não tem carbono. Ela não tem o gatilho trigger, né? Gatilho puro. Cara, eu achei um negócio de gatilho puro. Não tem estágios. E o cara acerta. Gente, acertar vai depender mais que 50%. Não acho, não. 50% do atirador, né? Depois do produto que você está usando, a carabina, se o chubinho agrupa nela ou não. Eu sempre digo para vocês que os vídeos que eu faço de distância, vocês têm que levar em consideração não só o produto, mas também eu que estou atirando, que já tenho muita prática. Então, eu tenho sete anos, eu trabalho com carabina de pressão, né? Então, não é que você vai pegar uma carabina dessa fantástica, você vai botar ela aqui. Não, aqui é de óleo fechado. Quando o martelar dá frio. Não, não. Não é assim também, não. Vai depender muito do chumbo, da sua postura, da sua respiração, distância do alvo. Tudo, gente. Tudo. É por isso que eu digo para a galera que eles acham que é só pegar uma carabina topzera, ele vai acertar tudo. É claro que a chance de acertar com um monstro desse é mais do que essa. Essa aqui você precisa ser muito bom. Essa aqui você só precisa ser normal, entendeu? É só isso. Por quê? Porque todo o resto a carabina faz. A carabina, ela tem uma empunhadura diferente. Ela tem uma estrutura diferente. Os chumbo vão se comportar diferentes dentro dela. Ela tem uma performance, né? Ela foi trabalhada para isso. Não é desmerecendo os grandes produtos, as grandes marcas. São carabinas fantásticas, gente. Mas, quando você... Isso aqui é igual uma Ferrari e um Fiat Uno. Os dois vão te levar no supermercado? Vão. Os dois vão fazer uma viagem contigo? Vão. Agora um vai alcançar 300 km por hora e outro vai alcançar só o Fiat Uno mil km por hora. Mas, assim, o objetivo é esse. É o fim que justifica o meio. Você vai tirar mais onda com qual? Qual que vai chamar mais atenção? Qual que tem mais performance? É claro que a Ferrari ganha, né? Mas os dois vão te... O fim... Se você... Eu pus o que eu digo para a galera. Depende do fim que você quer. Ah, Thiago. Eu quero uma carabina para me acertar as longas distâncias para ser difícil errar. Então, um monstrão desse. Ah, Thiago. Eu não tenho condição nunca na vida. Só se eu passar a minha casa, minha mulher, minha mãe, meu pai, meus filhos, eu consigo pegar uma bicha dessa. Mas eu quero atirar. Eu quero ter o prazer. Gente, as de entradas vão dar a mesma satisfação. E eu vou dizer para vocês. Mas eu acho muito mais legal. Muito mais mérito o cara que acerta com uma Dione dessa. Por que com essa aqui? Porque essa aqui, se tu errar, tu é ruim, meu amigo. Mas tu é ruim nas condições. Por quê? Porque a carabina foi feita para acertar, gente. E tu está errando? É um vídeo mais para tirar da galera aquele pensamento, aquela onda de achar que o que importa na carabina, se ela é feita com os materiais melhores. Ah, só acerta porque a dele é uma top de linha. Não, 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 não. Sempre faço vídeo para vocês do Iapoc, que é o Chuí, né? De todas as carabinas. Eu tenho carabina de entrada, tenho carabina intermediária, tenho carabina nível médio, nível médio alto. E tenho esses monstranos. Eu nunca usei nenhuma top das galáxias. Mas vai chegar um auragã 3 para mim. Que eu vou dizer. É uau! É dos níveis topzera. Vou mostrar para vocês nos detalhes. Gente, esses são produtos qualificados, são produtos que têm seno de garantia, são produtos que foram passados em testes minuciosos, né? Essas aqui também foram, mas nem se compara o nível de tecnologia do monstro desse com a dessa. Então, primeira coisa que você, Thiago, e vale esse valor todo, aí depende muito do investimento de cada um e da renda do FIG deputado. É aquela coisa que eu digo. Você tem? Pega e pegar? Pegue. Vai valer a pena? Vai. Mas a brincadeira é só atirar? Então, é questão de lógica. Lembrando que essa belezinha, né? Ela é minha, né? Eu peguei ela. Mas eu não tenho ainda estrutura para ter uma dessa em casa. Então, essa aqui está na ação. A ação dela já está chegando aí nos 30%, se não me engano, 20%, se não sei. Eu estou até divulgando devagarzinho, que é para me ficar mais tempo com ela. Cara, é incrível. Eu não levo essa aqui para o mato. Eu fui aqui no morro, venho aqui com ela, mais pertinho. Ela dentro da case, só para mostrar para vocês. Essa aqui eu não levo, porque eu não quero que entre poeira. Até doido, cara. Aqui é coisa de outro mundo. A ação dela, quem não quer participar, o link está aqui embaixo na descrição. Manda mensagem no WhatsApp do canal, que eu te digo como participo, tá bom? Quem está sonhando mais baixo, tem de onde corta a geração também. Duas de onde com molde de absorção e reddote da CBC, mil chumbos e roupa camuflada. Essa aqui tem a luneta Vector Ops e mais roupa camuflada também, mais chumbinhos, tá bom? Então, quer participar? É só mandar mensagem lá no WhatsApp do canal e tenha calma, paciência, que eu te respondo. Quem gostou do vídeo, sempre dando like, beijão na bunda e até o próximo. É nóis!